Olá criançada, professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, nas videoaulas passadas a gente trabalhou a mobilidade do quadril, a gente trabalhou a fuga de quadril para melhorar a nossa luta por baixo. Também vimos algumas raspagens e hoje a gente vai dar continuidade a essas raspagens. Professor, o que é raspagem? Vamos lembrar então, raspagem é quando eu estou na guarda ou na meia guarda, aplico determinado movimento e caio por cima do adversário fazendo uma inversão, tá bom? No Jiu-Jitsu esportivo, essa posição vale dois pontos, tudo bem? Tanto a raspagem quanto a queda. Pessoal, eu tenho aqui em casa um tapete. Na casa de vocês, se tiver um tatame, melhor ainda. Senão pode estar colocando um tapete, um edredom, alguma coisa para amortecer o impacto e tornar a aula mais confortável, tudo bem? E antes de começar qualquer tipo de exercício, vou voltar na aula da playlist do Jiu-Jitsu, número 4748, aula de aquecimento e alongamento, para preparar o corpo para atividade e evitar qualquer tipo de lesão. Para fazer a posição de hoje, vou contar com a ajuda da Carol. Em casa, vocês pedem ajuda do papai, mamãe, irmãozinho, alguém que esteja na sua casa e possa estar fazendo a posição com você, tudo bem? Vamos lá? Então, vou estar na situação, mais uma vez, de guarda fechada, tá? Guarda fechada é quando as minhas pernas envolvem o meu adversário. Assim, eu consigo prender ele em mim para mim aplicar a chave de braço, uma raspagem, tudo que a gente viu nos longos dessas videoaulas. Então, eu vou matar uma mão da Carol, tá? Matei uma mão dela, por quê? Porque eu já vou jogá-la para lá, ó. Eu vou raspar ela para lá. Se eu não matar essa mão dela, ela simplesmente apoia a mão no chão. E a gente não consegue estar aplicando a raspagem. Matei uma mão dela, tá? Eu, com esse pé do mesmo lado que eu matei a mão, eu vou calçar bem do lado da perna dela ali. Para mim, eu não há todo esse lado dela conseguindo aplicar a raspagem. Minha outra mão esquerda, vou fazer a pegada na calça e minha perna vai vir varrendo bem debaixo da axila dela. Então, eu estou com a guarda fechada, matei a mão. Põe o pé no chão, minha perna bate varrendo. Eu continuo o movimento caindo na posição da montada, tá bom? Aqui na posição da montada, para a gente relembrar, ó. Pé esticado, pé de bailarina. A gente sobe o nosso joelho bem debaixo da axila. Ela vai estar se defendendo. A gente vai aplicar os dois polegar para dentro. Colo o braço dela no chão. Escorrego o meu braço. E aplico uma americana. Uma chave de braço. Bem devagarzinho, tá bom? Então, está na montada. A gente aproveita essa posição que a gente fez da raspagem. Caímos na montada. Os dois polegar para dentro. Colo o braço dela no chão, tá? Escorrego o meu cotovelo devagarzinho. Passo a minha mão debaixo do cotovelo dela. Seguro no punho com o punho. Vou jogando a ponta do cotovelo dela para cima e jogando o punho dela para baixo. Aplicando o sistema de alavanca e finalizando na chave de braço americana. Tudo bem? Então, eu estou na posição de guarda fechada. Fechei a guarda. Mato o braço da Carol, tá? Lembrando para ela não apoiar no chão e assim não ser raspada. Abro minha guarda. Coloco esse pé no chão bem do lado da perna dela. Para anular esse lado dela. Pessoal, eu estou passando passo a passo, mas o movimento é um só. Eu vou abrir minha guarda, pôr o pé no chão e já vim com a minha perna, tá bom? Então, abri a guarda. Matei o braço. A minha perna vem batendo, ó. Fiz a pegada na outra perna dela que vai ajudar eu movimentar ela. A minha perna vem batendo bem debaixo da axila, tá? Um erro muito grande de a gente querer vir na barriga dela aqui. A gente não vai ter muita alavanca. Agora, se vem lá debaixo da axila, ela vai caindo. Eu consigo cair na posição da montada, tá bom? Esse movimento no jiu-jitsu esportivo vale dois pontos da raspagem. Quando eu caio na posição da montada estabilido por três segundos, vale quatro pontos. Então, essa movimentação que eu apliquei agora somou seis pontos no jiu-jitsu esportivo, tá? Então, é uma ótima variação para a gente estar trabalhando. Ela vai estar se defendendo dois polegar para dentro. Cola o braço dela no chão. Escorrego meu cotovelo. E aplico a chave de braço americana. Tudo bem? Vamos fazer a última. Fechei a guarda. Matei o braço dela. Fiz a pegada na calça. Coloquei meu pé no chão. Eu venho varrendo. Tá? Minha perna bem debaixo da axila dela. Caiu na posição da montada. Se defendeu. Dois polegar para dentro. Cola o braço dela no chão. E aplico a americana. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. A gente trabalhou uma raspagem. Caí na posição da montada. E finalizando na americana. Espero que gostem da aula. Pratique em casa. E, se possível, mandar o retorno do aluno no meu WhatsApp particular. Uma foto ou um vídeo do filho realizando a atividade. Já nos ajuda bastante. Tudo bem? Jiu-jitsu? Os... Os...